Nós conversamos bastante sobre esse livro que é o que introduz o Sistema 1 e Sistema 2 e sobre o Enigma, The Enigma of Reason e aqui estão os autores que falam bastante sobre essa questão da negatividade. Na verdade, o que é interessante desse livro é explicar de onde que vem todos esses nossos viés cognitivos. Então, eles são, na verdade, livros que muito mais se complementam do que se antagonizam, exatamente. Mas nessa guerra científica de egos, de derrubar uma teoria para criar outra, as pessoas ficam muito nessa história, mas é muito mais um complemento. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais, embora vocês vão perceber que falando disso é como se a gente já estivesse falando disso antes, em Emoção e Sentimento. Muito baseado, tem muito disso, mas é que aí sim aqui existe uma certa divergência entre o Goleman e a Lisa Barrett. Super recomendo esse livro. Muita gente já deve ter lido esse livro, o da inteligência emocional, mas é um livro bem antigo. Depois o Goleman caminhou para a inteligência social. E aqui é a Lisa, que é uma neurocientista, que faz muito estudo sobre emoção, muito estudo com neuroanatomia, inclusive. Estuda muito emoção. E antes de falar onde eles se divergem, eu vou fazer com vocês uma coisinha. A gente vai fazer alguns testes. Então eu vou pedir para vocês responderem a esse teste. São três slides, três testes, mas na verdade eu quero que vocês se preocupem, não exatamente com a resposta que você está dando ao teste, mas o que que esse teste mede e qual que é a diferença deste teste para o seguinte. Então são três testes. Quais são eles e qual é a diferença entre eles? Tá? Isso é muito mais importante do que a sua resposta. É mais para você refletir. Primeiro teste. Indique o próximo item que segue a lógica da sequência. Aí você pensa e responde aí no seu papel. E o que será que esse teste mede em comparação com esse segundo? E agora é esse teste. Esse teste, na verdade, é só para você identificar, né? Qual dos quatro? E aqui uma outra foto. Com outros sentimentos aí. Desnoiteado. Desnoiteado? Tá. Qual a diferença entre esses três testes? O que que eles medem? O primeiro? Lógica. Lógica. Aquela pergunta é uma pergunta que faz parte do teste de... O que é Sistema I? O que é Sistema II? Esquece Sistema I e Sistema II. Aqui é tudo Sistema II. Aqui a gente está no Sistema II. Mas aquele primeiro é uma capacidade de lógica, é um dos blocos, uma das perguntas que vem no teste de inteligência clássica, que é o QI, o quociente de inteligência. Segundo faz parte de que teste? Inteligência emocional. E esse aqui? Sentimento, mas não é o seu, do outro, né? Você vai chegar lá. Estetinho você. Esse está dentro dos testes de desenvolvimento do Ekman, de virar um expert em detectar o sentimento do outro. E faz parte dos testes do Goleman, de inteligência social. Eu não vou dar a resposta para vocês, mas tem um problema aí, ok? E é um problema que inclusive é o que mostra o antagonismo entre o Goleman e a Lisa Barrett. Hoje em dia. Inteligência, o que é hoje um preditor que diferencia as pessoas que tem mais sucesso na carreira? É o resultado no QI ou o resultado no teste de inteligência emocional? Inteligência emocional. Inteligência emocional. E aí começou a perceber que a forma como as pessoas se relacionam, essa inteligência emocional, ela era um preditor muito maior. Não que você não precisasse ter QI, não é isso, ter inteligência clássica. Mas que isso faria muito mais diferença. E aí de uns tempos para cá, houve muito uma tendência a se falar, e as pessoas quererem ficar expertes em tentar entender o sentimento do outro. Mas o quanto que isso é um exercício empático? Ou na verdade é o que... Mateus provavelmente deve ter pensado? Qual é realmente importante essa inteligência social que se prega hoje em dia? Para ele se relacionar. Mas aí ele precisa ficar expert em olhar a pessoa e detectar o sentimento dela. É assim? Esse é o caminho. Qual seria o caminho? Qual que é o exercício empático? Entender a necessidade da pessoa. Entender a necessidade. Como é que você vai entender a necessidade da pessoa? Através do autoconhecimento. Hã? Através do autoconhecimento. Mas através do seu autoconhecimento você vai ter como conhecer a outra pessoa? Não. Comunicação. Comunicação. Então o que você vai precisar? Escuta. Não verbal. Muito mais do que visual. Porque no fundo, no fundo você precisa que a pessoa verbalize o mundo dela para você. Porque como o Mateus já deveria estar pensando, quando você vai detectar o sentimento do outro, você na verdade está baseado em quê? No seu sentimento. Na sua grade... Lembra lá na percepção da ilusão de ótica? Na sua grade amarela ou roxa? Na sua história, na sua experiência? E aí que na verdade você está fazendo é o quê? Tentando prever o que o outro sente, mas que é muito mais baseado no que você sente do que nem o que ele sente. E aí que eu digo, e aí muitas vezes muitas pessoas vão ficar irritadas, é que o Goleman devia ter parado na inteligência emocional. Quando ele começou a criar cursos de inteligência social, ele perdeu. Porque com a inteligência emocional é que você expande a empatia e é isso que você precisa para melhor se relacionar com o outro. E o que eu trago no vídeo? Que eu junto, que a gente já conversou, e principalmente esse final. Se você for pensar, por exemplo, numa pessoa que te irrita muito, ou alguém que se irrite muito com você. Alguém aqui não tem isso na vida? Levanta a mão. E aí o que acontece? É que você fica se perguntando, ou você que se irrita, ou a pessoa que se irrita com você, acaba que parece que a história se repete, e é mais ou menos sempre a mesma coisa. Em família acontece muito isso. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Justamente porque pensando, o que será que a neurociência tem e está entendendo hoje em dia, que a gente faz ou deixa de fazer, pensa ou deixa de pensar, que de repente pode ajudar a gente a mudar esse tipo de comportamento. Que é o que a Bibiana tinha falado antes, a questão dos hábitos, como mudar hábitos. E o que a neurociência vem encontrando? Tantos estudos de biologia evolucionista, em todas as áreas, não só a neurociência, mas como as áreas de evolução, as áreas inclusive de estudos animais, e uma série de coisas. Nós somos criaturas que somos definidas muito mais pela nossa própria criação, do como a gente nos cria, no sentido individual e no sentido coletivo. E na verdade, aí a gente pode usar a língua portuguesa. Eu estou literalmente, praticamente, reproduzindo o vídeo. A gente pode usar a língua portuguesa para ajudar a gente a entender que nós estamos muito mais relacionados ao verbo estar do que ao verbo ser. Mas a gente acha o contrário. A gente acha que o que a gente acha que a gente é, é e vai ser sempre assim. Mas o que a gente precisa entender? Beatriz acordou triste. Ela não é uma pessoa triste. Ela está triste. Para quem já teve depressão, ou para quem tem depressão, ou para quem um dia vier ter depressão, o que você precisa entender sobre a depressão, ou o transtorno de ansiedade, coisas desse gênero? Você não é deprimido. Você está deprimido. Para quem tem toque. Você não é o toque. Você tem toque. Não tem cura. Mas tem tratamento. Então, você pode estar num lugar diferente do que você se encontra hoje. E aí, que quando a gente cria essa consciência, que a gente é muito mais o estar do que o ser, cria-se uma abertura e uma possibilidade. É extremamente libertador. Porque você achar que você é deprimido, que você vai ser sempre deprimido a vida inteira, é uma prisão total e absoluta. Eu já tive depressão. E eu não tenho nada a ver com depressão hoje. Eu fui deprimida o momento da minha vida. Ponto. Acabou. Óbvio que eu tenho um aprendizado. Não preciso ser otimista de achar que a depressão nunca vai me pegar de novo. Eu sou realista o suficiente de saber que se eu já tive depressão, eu tenho uma chance maior que outras pessoas que nunca tiveram depressão, de desenvolver a depressão novamente, diante de uma mesma situação ou de situações muito trágicas. Isso é o realismo. Só que eu não preciso morrer na depressão, que me representava um dia, mas não hoje. Então, o que acontece? Tem cinco grandes aprendizados da neurociência sobre emoção e sentimento que a gente entende isso um pouco melhor. E já começa fazendo o gancho aí do começo. A primeira delas é que é o seguinte, como eu já disse para vocês, nós somos criaturas criadas por nós mesmos. E o que a neurociência vem encontrando evidência? de que os nossos circuitos emocionais, eles não nascem todos prontos. Mas eles vão sendo reforçados, estabelecidos, mantidos, reforçados pela nossa história e da forma como a gente liga com a nossa história. É com a nossa experiência. Então, se os nossos circuitos emocionais são resultados da nossa experiência de como a gente lida com ela, o que isso significa em primeiro lugar? Que nós somos muito mais donos dessas emoções e muito menos vítimas dela. Concorda? Então, nós temos a possibilidade de modificar. E aí, dando um passinho mais adiante, que o Matheus já trouxe, o que é a emoção? Na verdade, a emoção não é simplesmente uma reação a um evento. A emoção é uma aposta. É uma aposta do seu cérebro. Porque o que a gente faz? Normalmente, a gente acha que a gente está sempre reagindo às coisas. Mas, na verdade, o nosso cérebro está sempre checando os modelos que ele tem e fazendo previsões. Mas, ora, se o que, na verdade, a emoção é é mais uma aposta do que um veredito, isso significa que você pode aprender a apostar diferente. Modular. Modular. A gente pode ter esse controle. E a gente não sabia disso até muito pouco tempo. Então, nós podemos fazer novas emoções. Tá? Calma. Entendeu ou não entendeu? Calma. Não entendi porque é uma aposta. Porque é o seguinte. A pessoa que te irrita. Toda vez que você encontra com essa pessoa, você já vem predisposto. Lembra da expectativa? Você já vem predisposto. Você já vem... E aí, qual que é a aposta do seu cérebro? Isso é uma aposta. Você já vem com a aposta de que ele vai te irritar. É um exemplo bem simples, mas é basicamente isso que acontece. Então, ele é sempre muito mais uma aposta do que um veredito do que realmente está acontecendo. Mas acho que vai ficar mais... Calma que vai ficar mais claro. Esse é o primeiro ponto. Aí, o segundo ponto ajuda a complementar o primeiro ponto. Segundo. A gente normalmente usa e, na verdade, não tem problema continuar usando os termos emoção e sentimento como sinônimos. Mas só para ajudar a colocar uma ordem, assim, para entender, na verdade, como é que funciona esse caminho da emoção e do sentimento, cientificamente, emoção e sentimento são duas coisas diferentes. A emoção, ela vem primeiro. A emoção é o nosso estado físico. Ok? Muitas pessoas definem... Muitos cientistas, inclusive, usam outras definições. Essa é a definição do Damásio e é a que eu uso. A própria Lisa, na verdade, eu acho que não separa muito bem a emoção e o sentimento, mas isso ajuda, é didático. Então, a emoção, ela é o estado físico. O sentimento vem depois. O sentimento é como o Fernando interpreta o estado físico dele, interpreta a emoção dele. Se a emoção é uma aposta, ele já tem a chance de modificar a aposta. Então, você já pode modificar, inclusive, como o seu corpo reage. E se o sentimento é uma interpretação da emoção, você já tem uma segunda chance de reinterpretar, mesmo que a emoção não mude. E aí, mais ainda, o Fernando pode ter sentimentos completamente distintos para a mesma mudança no batimento cardíaco, a mesma mudança na temperatura do corpo. E para a pessoa que irrita a Beatriz, a náusea. A náusea pode ser fome, pode ser raiva. O batimento cardíaco pode ser felicidade, pode ser tristeza. A mudança na temperatura do corpo pode ser frio, pode ser fome. pode ser tristeza. Milhões de coisas. E nós temos várias composições de estado físico que você vai interpretar de formas diferentes. Ou seja, um estado físico que você pode considerar excitante ou... que pode ser já se sentindo excitado, excitado num bom sentido ou ansioso no mau sentido. a gente tem essa malhabilidade. A gente tem essa malhabilidade. Só que o que acontece? Você vai criando um modelo, vai aceitando esse modelo, vai apostando sempre do mesmo jeito, tendo sempre o mesmo sentimento. E aí você é o quê? É uma vítima de todo esse circuito e você tem muito pouco controle sobre isso. mas a partir do momento que a gente sabe que a gente pode funcionar, que a gente funciona dessa forma e que a gente tem essa possibilidade de reinterpretação da própria emoção, do sentimento, o que que acontece? O que que a gente ganha com tudo isso? Controle. Controle sobre você mesmo. Não é sobre o outro. Controle sobre você mesmo.